E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B NAD Atac, AV-8B NAD Atac, fazendo mais um vídeo noturno pessoal. Dessa vez vamos usar o... O AGM-122, que é um míssil anti-radiação, um míssil para algumas baterias de SAM simplesinhas, vamos dizer assim. Tudo que tiver o alcance dele. Então vamos usar aquela tabelinha. Cadê ela? Cadê ela? Vamos brincar agora pessoal. Tem um caboclo aqui no DCS que gosta de cortar asas de todo mundo. Cadê ele? Cadê ele? Ué, tá aqui não? Tá angusta? É o SA-19, que se você passar de 5 a 12 mil pés acima dele, fica de boa. Só que o nosso objetivo é caçar ele. Vamos fazer o seguinte, vamos usar essa tabelinha aqui só para orientação. Vem pessoal, não confia nela não. Vamos fazer o seguinte, eu vou estar com a configuração de SAM. Faz de conta que a gente está patrulhando essa área aqui e não sabe onde ele está. Tanto é que não tem ponto de marcação ali. Vamos usar só o nosso ponto de navegação aqui. E assim que ele aparecer no sensor, a gente tenta localizar ele e atirar nele. Agora lembre-se bem, peraí. Peraí pessoal. Peraí, peraí. Só configurar um negócio rapidinho aqui. Peraí, mapa, rota, automático. Peraí pessoal, só configurar um negócio rapidinho aqui. Automático, não, não. NV, beleza. Isso aqui eu não vou mexer. Tá, do jeito que eu quero. Quero mais uma luz. Ah, não adianta nada, porque o Tangusta, ele não aparece nos sensores, o sensor de alerta. O sensor de alerta não te dá nenhuma vez. Quando você vê, você já está indo para o chão, pessoal. É, o Tangusta é foda, viu? Ele é bom. É por isso que eu gosto de caçar ele, viu? Quando ele aparece no sensor, parceiro, atira. Não bobeia não. E naquele esquema. Se você não viu fumaça, atira duas vezes. Peraí, vamos mudar aqui. Vamos descer um pouquinho aqui. Porque ele está lá embaixo. E nós estamos aqui em cima. Desse jeito, ele vai ficar de boa lá. Peraí. Vamos usar só o nosso waypoint de navegação aqui. Deixa ele aparecer ali. Peraí. Ele está à esquerda aqui. Foque no vídeo anterior. Tinha um waypoint, né? Nós tínhamos certeza de onde ele está, né? Deixa ele só aparecer ali, pessoal. Deixa eu ver se está certinho aqui. Automático. Contínuo. Não adianta esse aqui, filho. Não adianta. Ele apareceu no sensor. Corre dele. Corre dele. Ai, ai, ai. Cadê você, Tangusta? Aí, apareceu, apareceu, apareceu. Peraí. Peraí. Onde ele está? Ai, está a minha esquerda aqui, pessoal. Peraí. Peraí, peraí. Deixa eu virar para cá, que eu não sou bobo. Peraí. Vamos ligar o armamento. AG. Beleza. Deixa eu dar uma volta aqui, pessoal. Enquanto isso, eu ganho distância. Já que ele está pintando ali, porque ele está perto. Peraí. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Armamento ligado. Sensor. Contra medida. Já está na mão. Está na ponta da mão. Não vai adiantar nada, não. Mas, que eu não vou estar vendo coisa nenhuma. Mas, mesmo assim, você tem que soltar. Vamos apontar para o rumo dele lá e atirar. Vamos trabalhar com 5 mil pés. Peraí. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Que aí dá tempo de eu correr para o chão. E naquele esquema. Travou. Atira, parceiro. Se tiver que atirar mais de uma vez, atira. Você não tem dó, não. Nós estamos na configuração de para caçar hoje. Hoje nós vamos caçar um tango, pessoal. Peraí. Ela apareceu ali na tela. Está na frente. 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 Vamos colocar ele bem centralizado aqui. Beleza. É isso aí. É isso aí. Fica aí. Trava. Cadê você? Trava. Deixa eu ligar o óculos aqui, pessoal. Trava. Ele está na minha frente aqui, pessoal. Estou esperando só o sensor travar. Ou o sensor trava ou ele me dá um tiro. Travou. Travou. Fogo. Ali é onde ele está. Vai. Pega de novo. Pega de novo. Perdi, filho. Ele vai atirar no ser, filho. Se você ver um faísco de fumaça lá, pode correr. É por isso que eu estou com o óculos ligado. Deixa eu aumentar a luz aqui. Se você ver um faísco de luz lá no chão saindo... Deixa eu subir aqui, pessoal. Se você ver um faísco de luz saindo lá do chão, pode correr, filho. Trava. 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 Deixa eu subir aqui, pessoal. Trava. Deixa eu sair daqui. Vou levar um tiro de graça, filho. Deixa eu ganhar distância, pessoal. Pera aí. Já aproveita e regula isso aqui. Pera aí. Deixa eu ganhar distância, pessoal. Coração tá aqui, ó. Vamos com a ação tangusta. Pera aí, pessoal. Vai acontecer duas coisas. Eu atiro nele e ele atira em mim. Eu devia ter atirado naquela hora que ele tinha travado, filho. Calma, amigão. Calma. Eu só tô pegando altitude aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali, na frente. Vamos colocar ele centralizado aqui. Tirei. Nem sei pra onde eu tô atirando, mas tô atirando. Ai, tá pra ali, ó. Tô atirando de novo. Atirei dois. Olha os Vzinhos lá, ó. Pera aí, pessoal. Vamos dar vacilar aqui, não. Se você ver um faísco lá, você pode pular pro chão, filho. Vamos ver se o míssel chega lá. Se você ver um faísco lá no chão, porque ele tá ou atirando, ou o míssel acertou ele. Tá mais ou menos por aqui, ó. Ele atirou, ele atirou. Não, tá ouvindo fumaça. Tá ouvindo fumaça no chão. Tá ouvindo fumaça no chão. Tá ouvindo fumaça no chão. Fumaça, pessoal. Acertei alguma coisa. O que é, eu não sei. Ai, ai, ai. Não, aquele ali já era. Aquele ali já era. Aquele ali já era. Se eu tiver essa ali, já tá me metendo bala. Você quer ver? F7. Aí, ó. Já era. Já era. Já era. Pronto. Acabou, pessoal. Acabou. Acabou. Tem uma luzinha lá, né? Pera aí, pessoal. Pera aí. Pera aí. Deixa eu terminar o CV essa ali. Pera aí. Pera aí. Deixa eu jogar umas bombinhas lá. Pera aí. Pera aí. Vamos terminar o CV essa. Vê se eu consigo achar ele agora. Cadê ele? Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Fumaça no chão. Fumaça no chão. Ah, já vi. Já vi. Tá bem aqui, ó, pessoal. Vou jogar umas bombas ali. Pera aí. Vamos tirar o óculos? Não. Deixa o óculos. Tá tudo ok. Quatro bombas. CC e IP. Vamos terminar o serviço. É hoje que eu dei sorte, vi. Vamos jogar umas bombinhas lá. Porque, ó. Tem uma seba aqui ainda. Pera aí, vi. Olha lá. Bem ali, ó. Vai ser no CC e IP mesmo. Vamos ver se resolve. Pera aí. Vou jogar só duas. Olha lá, ó. Vou jogar só duas. Vai que... Preciso de mais. Foi. Duas foi. Foi. Olha lá. Vai, pega, 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 pega. Ninguém é. Ai, ai, ai. Eu garanto pra você que agora não sobrou ninguém mais ali, não, velho. Não sobrou mesmo. Você viu o impacto da luz? Buf. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Tem? Dá uma pausinha. Deixa eu ver o F7 aqui. F7, F7, F7. Não tem ninguém. Beleza. Ah, se todo dia fosse assim. Pera aí, pessoal. De ligar isso aqui. Vamos voltar lá. Vamos passar de fininha agora. Rapaz, esses óculos agora ficou bom demais. Você enxerga... Até o oi da garotinha ali no chão, velho. Olha lá, ó. Bem aqui, ó. Peguei um... Um tangosto e depois terminei de limpar o terreno. É. Você viu? O esquema é... Travou? Atira, parceiro. Se você tiver um tiro só, paciência. Como eu tinha mais de um... Mas eu vou atirar mais de uma vez, velho. Olha lá. Morreu, morreu, morreu. Todo mundo morreu, pessoal. É... Aí, ó. Realmente, os óculos agora ficou muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Finalmente, os caras estão acertando. Ah, é. Eu não sei se eu comentei. Pera aí. Está vendo o céu aqui? Está limpo, né? Está limpo que eu tirei um arquivo do DCS aqui que está me atrapalhando, filho. Qualquer coisa, perguntei, pessoal. Tem um arquivo no DCS que você tem que tirar toda vez que ele atualiza. Pera aí. Só... Aí, o céu está estrelado, né? Vamos dizer assim, né? Assim, né? Um céu tudo moscado. Oh, coisa horrorosa. Tem um arquivo do DCS que você deleta e limpa o sério. Fica limpinho e fica estrelado. Enquanto os caras não resolvem, a gente vai deletando. Deu para pegar aí, pessoal? O que é que nós fizemos? Usamos o AGM-122. 122, isso mesmo. AGM-122. E de quebra, jogamos duas MK20 para terminar o serviço. DCS-8, AV-8V, NAD, Ataque. Fazendo vídeos noturnos, pessoal. Naquele esquema, se gostou do vídeo, dá um joinha aí. E, por favor, assina o canal. Estou precisando de colaboradores. Colaboradores. O YouTube vive cobrando. Cobra do pessoal, filho. Fala para o pessoal dar o joinha, senão não divulga o seu vídeo. É assim que funciona. DCS-8. Valeu, fui. Vídeos noturnos, pessoal. Terá mais. Próxima semana. E aí Obrigado.